Aleluia Jesus, eu te amo Jesus Entreguei a minha vida pra Jesus E agora eu vou falar só de Jesus Aleluia Deus, não importa o que as pessoas vão dizer que eu sou a Deus Sua vontade eu vou fazer a alegria em concreir Esse eu amo, foi chegando e tirando Todo mundo que existia foi embora de Deus em ti O poder de Deus achou sobre mim O meu Deus é forte Justiça e verdadeiro Príncipe da paz E a dor primeiro Obrigada Obrigada Aleluia Deus, não importa o que as pessoas vão dizer que eu sou a Deus Eu não ia encontrar Eu não ia encontrar Eu não ia encontrar Eu não ia encontrar O poder de Deus O poder de Deus achou sobre mim O meu Deus é forte Isso é forte O poder de Deus E a dor primeiro Eu não ia encontrar Mesmo seu guardo, pra viver da dor Meu Deus é forte, diz que verdadeiro Mesmo seu guardo, pra viver da dor Meu Deus é forte, diz que verdadeiro 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 E vencer no barco, cada integrador, sempre me amou.